Classroom para os alunos. Mas o que é o Classroom, afinal de contas? É um aplicativo do Google for Education que agrega muitas outras ferramentas do Google e que simula a sala de aula, só que online. Muito importante, temos que estar logados com o nosso e-mail do Google. Isso não quer dizer que o nosso e-mail tem que estar aberto. E sim, que a janela do Chrome tem que estar conectada à conta do Google. Aí, tudo que abrir naquela janela já será seu. Nos nove quadradinhos, normalmente já tem o Classroom lá. Mas se não tiver, é só ir na barra de endereço, colocar Google Classroom, que ele já abre. Logo com as suas turmas. Para entrar na turma nova, clique no Mais e coloque o código que alguém vai passar para você. Ou aceite o convite que foi passado por e-mail. Já na turma, todas elas estão divididas em três abas. A primeira é o mural, depois atividades e pessoas. O mural é como um feed da turma, para recados, lembretes, avisos. Já a aba atividades está dividida por tópicos, que cada professor pode organizar como quiser. Então, pode estar separado por tarefas a cumprir, visão de casa, provas, materiais. E é nesta aba que o professor vai postar as atividades que você vai abrir para poder responder. Também os materiais para poder estudar e até as avaliações. Há um botão de ver seus trabalhos, para saber o que ainda está pendente. E a aba pessoas, em que dá para saber todo mundo que está na turma. Mandar mensagens e planejar grupos. O Google Classroom, também chamado de Google Sala de Aula, te manda mensagens quando postam na sala. Avisa quando tem tarefa. Funciona no computador, no tablet e no celular. Tchau, tchau.